E olha, Nath, essa semana, além da abertura do período junino com o Raiada Capital, teve também a Campus Party Wicked, na Interesina, aqui no centro de convenções da capital. O evento foi um dos maiores sobre setor de tecnologia, inovação, ciência, cultura digital do mundo. Ocorre pela primeira vez aqui no Piauí, viu Nath? E aí, um dos palestrantes foi o humorista e empresário piauiense, o Whindersson Nunes. E olha só, a gente conseguiu invadir o camarim do Whindersson e tivemos um papo super legal. Quero que você acompanhe com a gente. E aí, antenados, hoje a gente está tendo o privilégio de invadir aqui o camarim do Whindersson para conversar sobre um projeto muito interessante. Whindersson, obrigada por receber a nossa equipe aqui. A gente estava acompanhando ali fora mais um evento aqui da Campus envolvendo a Tron, envolvendo também o Estado. Muita gente entendida lá fora, jovens. A gente percebe muitos talentos sendo revelados hoje, inclusive uma criança de 10 anos que descobriu asteroides. Eu queria saber de você, como é que você vê a importância de eventos como esses aqui no Piauí para a gente descobrir justamente esses talentos? Eu acho que a Tayla, que foi a menininha que encontrou os 13 asteroides, eu nem sei como é que procuro um asteroide, mas ela encontrou. O que a gente pensa quando a gente traz a Tayla para um evento desse ou encontra uma menina dessa é que deve ter muitos assim, muitos rapazinhos também escondidos aí que não tem até mesmo onde chamar atenção. Porque ela teve onde chamar atenção, né? A galera começou a falar, saiu reportagem, saiu... E ela foi uma das milhares de Tayla que deve ter no Brasil e dos milhares de rapazinhos que devem ter aí muito talento. Então, um evento desse aqui para nós é bom porque a gente consegue mostrar que a gente consegue encontrar uma pessoa assim e dar uma atenção no tipo de coisa que ela quer. Por exemplo, hoje eu estava assistindo a palestra lá e ela encostou em mim e disse assim, eu quero ser astrônoma. Então, mas que bom que ela pode falar isso para mim, né? Porque aí a gente tenta fazer com que isso aconteça. E o P.E. tem se destacado, né? Na série, inclusive, o pessoal aqui da Tron está lançando um telescópio, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto piloto, o que esperar dessa versão? O telescópio a gente fez, ele chama Saturno, né? Ele também é em homenagem ao professor da Tayla, que é o Janice. Ele foi uma espécie de mentor para ela porque quando você encontra a pessoa assim, você fala cara, aqui tem coisa, eu acho que eu preciso ajudar essa pessoa. E ele ajudou ela até chegar a gente, né? A gente já fez um, montou um em casa, a gente não fez o primeiro teste ainda porque a gente queria que ela visse pela primeira vez, botasse o olho antes da gente mesmo, entendeu? Então, quando o rapaz ajeitar, conseguir ajeitar a peça do foco lá, que ele levou até hoje, a gente vai levar ela para poder ver se a gente consegue mostrar de uma parada no telescópio, que ela vai levar um para casa, né? Hoje ela ganhou bolsa de estudo também aqui. E a gente quer que com esse tipo de ação simbólica, né? As pessoas saibam que isso não é uma coisa que está muito distante da gente, para falar a verdade, está muito aperto. É verdade, o Piauí está sendo destaque, né? E uma outra coisa também, quando você vem aqui no Piauí é sempre um alvoroço, né? Inclusive, em Parnaíba, você estava lá visitando o campus da universidade. Inclusive, o professor Gildário deu uma aula lá de física, você acompanha. Como é que foi esse momento? Ah, eu sempre gostei dele falando sobre física e ele sempre falou para mim que um dia eu tinha que assistir uma aula de física porque não era uma coisa complicada, né? Complicada a parte do cálculo que quem vai precisar saber é quem vai fazer a prova e vai ter que ganhar ali, passar no ano letivo, né? Mas eu como ouvinte ali assisti, poxa, eu achei, eu até falei termo lá, né? O cara, não lembro qual foi o que o cara esqueceu. Quarks. Lembrei, os quarks, e falei quarks, aí o cara quarks, eu disse acertei. Acertei para mim, mas acertei. Estava lá, velho, estava lá. O Indúcio, só para a gente se encerrar aqui também, que ele já está com o tempo contado, eu queria saber como é que você recebe esse carinho dos fãs. Muita gente se inspira em você, na sua história você é referência aqui para o Piauí, né? E a gente vê uma multidão de gente lá fora esperando para te ver. Como é que você recebe esse carinho, né? E hoje sendo referência aqui na sua quebrada, como você fala. É bom, a gente queria poder atender todo mundo, né? Conversar com todo mundo, mas como não dá, então a gente tenta fazer com que as pessoas que estão tentando a oportunidade, ou querendo mostrar um projeto, ou tenham um projeto, que essas pessoas consigam chegar até a gente, para a gente poder ter esse tempo de conversar um pouco, entender uma ideia, né? Porque a gente precisa de um tempinho para poder entender um projeto, entender uma ideia. Então eu gosto assim, eu prefiro até, eu falo até para as meninas, eu gosto de sair de casa quando dá para atender todo mundo, senão eu gosto nem de sair de casa, porque aí para poder falar, eu tenho que correr, eu tenho que ir ali, eu tenho que fazer aquilo, eu não gosto muito não. Mas aqui é sempre muito caloroso e a galera é muito... Eu gosto do Piauiense, porque o Piauiense é risonho também. Ela é bom de estar perto, né? Tem gente que é fã também, mas não é tão agradável como é o povo da terra da gente. É verdade, eu concordo, eu como paulista, concordo totalmente. Obrigada, viu, Indas? Então foi isso, Antenada, a gente conseguiu aqui invadir o camarim do Indas, e a gente se vê até uma próxima, foi muito massa. Não, eu como paulista. Natália, 20 anos em Brasil, né? Mentira, são 7 anos! Mas meu pai fala que eu tenho sangue de Piauiense. Paulista? Não! Meu Deus! Não, é porque ele falou, eu estava nervosa, gente, desculpa, eu estava lá com Indas e tal, eu estava assim, meio crush, né? Aí eu olhava assim, eu estava muito derretida. E aí no final vocês viram que eu estava assim, gastou ali. Deu até a dicção, né? Deu até a dicção ali no final, mas é porque ele estava dizendo, né, que o pessoal aqui é mais caloroso e tal e tudo. E eu falei que concordo, que lá em São Paulo ninguém fala com ninguém, ninguém está nem para ninguém. E aqui o pessoal é todo assim, amorzinho e tal, né? E aí tive que falar, né? Eu como paulista... Que privilégio, viu, Antenada, entrevistando o Wilson Nunes. Cara, que bacana, viu? A gente está, cada programa se superando. Nossa, eu fiquei lá na porta do camarim, eu falei, eu vou conseguir. E deu certo. Agradecer ao professor Gildário, né, que nos proporcionou. Ele já teve aqui na estreia do Antenados. Sim, exato, nessa ponte, viu? Obrigada, Gildário. Já está no ponto de voltar, viu, Nath? Está no ponto de voltar. Porque o trabalho da Tron, né, e também essa questão de inteligência artificial sempre está em alta, né? Então, professor Gildário, vamos proclamar novamente para você estar aqui no Antenados, viu? É um... O que não é? É. Obrigado.